E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra comentar uma possível chance do Dedé jogar no Flamengo, apesar de eu achar que é mentira, pobre cheirinho futebol clube, cansou de apanhar nesses dois últimos anos para o Cruzeiro e agora quer desmanchar o nosso time, kkk, antes de tudo deixa seu like no vídeo, deixa uma curtida pra cada vai tomar no cu Flamengo, Baixe o aplicativo do OneFootball, que além de ser o app mais bonito e efetivo, é o aplicativo mais baixado de futebol, disponível pra Android e iOS, 100% grátis, e o link pra você baixá-lo está na descrição, eu recomendo demais, vamos lá então explicar a situação, primeiramente a multa recisória do Mito é de 330 milhões de reais, resumindo, é quase que impossível uma futura saída dele do Cruzeiro, Ok, mas tem que ter cautela, vai que o Flamengo ganhou na Mega Sena, kkk, a única coisa que está fudendo é os investidores que trouxeram o Dedé em 2013, por cerca de 14 milhões de reais, e os vagabundos querem o dinheiro de volta, A proposta da frangância AFC não passaria de 35 milhões de reais, bem pouco, mas muito pouco pelo melhor zagueiro do Brasil, inclusive agora há pouco o site do Cruzeiro divulgou uma nota oficial sobre a situação, dizendo que o Mito fica e o torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo, Dedé tem 30 anos, disputou 143 partidas pelo Cruzeirão cabuloso marcando 12 gols e conquistando 6 títulos, e eu acho que é só isso mesmo, deixa suas opiniões nos comentários, sua opinião é muito importante para mim, deixa seu like também, se inscreva no canal e segue as redes sociais, valeu, falou.